gerando aquele valor, né? Sim, sem dúvida. Então, acho que é isso, pô. Você é pago remunerado pelo valor que você gera, né? Igual que eu estava falando do YouTube aqui. Quanto mais seu canal bombar... Mais valor. Curte, compartilha, comenta, manda para os amigos, né? Quanto mais acontecer isso, melhor você vai ser, porque mais pessoas vão estar conhecendo seu trabalho e aquele efeito cascata, né? É. Você me falou aqui que acha que hoje em dia já não tem mais esse orgulho entre academias de creonte, mudou e tudo mais. Você falou que não acha. Vou te falar o que eu, olhando daqui, queria entender, já que você é a Gracibarra. Quando o Preguiça foi treinar com o Galvão, no último ADCC, na minha opinião, ele teve a melhor performance dos últimos dois anos dele. O cara espancou todo mundo na categoria e ainda fez aquele lutão com o Gordo. Sim. Mas eu não vi ninguém da Gracibarra dar os parabéns. É porque ele treinou fora da Gracibarra? Não tem nada a ver? Não. Tipo assim, acho que talvez, pode causar algum tumulto assim, entendeu? Mas eu acho que ele avisou pra galera, entendeu? Eu falo muito lá em BH. O que pode causar algum tumulto? Ele ter ido pra... É, tipo assim, porque eu acho que a Atos, a Aliança, elas são equipes muito grandes, né? Sim, são grandes. Então, tipo assim, você talvez treinar... Igual, por exemplo, eu vou no Melk, né? O Melk é um... Tem duas academias. Lógico que ele tem sucesso pra caramba, mas acho que é um pouco diferente de você treinar ali com o Melk, fazer uma visita ali e tal, do que você ir pra Atos, né? A Atos talvez pode ser uma mudança que pode acontecer, entendeu? E o Felipe, pô, é um dos competidores aí que tá no auge da Gracibarra, já tá há um tempo. Então, acho que... Eu vi o pessoal da Gracibarra dando parabéns, ele lutou também com o escudo ali, entendeu? Acho que... Ele comentou com a galera que ia, entendeu? Acho que... Não sei quem que você não viu dando parabéns, mas acho que até o Instagram da Gracibarra colocou ali, sabe? Não, eu digo vocês amigos de treino. Ah, tá. É, não. A gente deu os parabéns ali, né? O cara lutou bem pra caramba mesmo com a luta com o Gordon ali, que foi quase, né? Mas acho que é mais de... Não ligou mesmo. Tipo... É, tipo assim... Cada um vai fazendo também suas escolhas ali, né? Então, assim, se ele achou que ia ser melhor pra ele e ele lutou bem pra caramba, né? Então, pagou o preço ali, né? E aquele negócio, né, velho? Você não vai agradar todo mundo, né? Nem tem que agradar mesmo. Também não tem como você agradar todo mundo, né? Então, assim, ele... O cara do tamanho dele enquanto profissional não tá nem aí pra isso. E ele... Acho que a primeira vez que ele foi lá no Galvão, talvez foi um baque... E, assim, ele mesmo... Um baque pra agremiação, Gracie Barras. Acho que pra ele também, né, velho? Porque... Pô, eu sou amigo do Felipe tem muito tempo, né? Então, tipo assim, a gente já foi muito mais amigo, mas a gente, né? Tipo assim, tem uma relação longa, assim, de amizade. Quando ele foi a primeira vez, eu lembro que a gente... A gente não gostava do Galvão por causa do Rominho. Mas o Rominho não é um cara, tipo assim, eu não gosto dele, você também não vai gostar ainda. O Rominho não é assim. Se você quiser comprar o barulho dele ali te dar a bela, você compra. Sim. O Felipe já é um cara, tipo assim, que ele... Se você não gosta do cara, ele quer que você não goste também. Aí é foda. Então, tipo assim, quando ele tinha essa coisa com o Galvão, a gente não gostava do Galvão. Porra. Entendeu? Porque, porra, eu era discípulo ali, entendeu? Eu sempre fui linha de frente. Então, quando ele... Foi no Galvão. Ficou tipo aquele negócio, briga de marido e mulher, né? Exatamente. Aí a gente meteu a colher... Porra, eu não falo com o cara e você agora deixou... Aí a gente meteu a colher ali e aí ele foi. Só que aí, né, foi lá e tal, ficou amigo e tal. Hoje em dia também vejo o Galvão, até brinco com ele e tal. Mas assim, eu fiquei um tempo também, porra, na época eu era moleque, entendeu? O Galvão nem sabia quem que eu era. Mas demorou a digerir. Aí depois a gente tem, né, tem vídeo nosso brincando assim na conversa do Felipe, a gente falou, pô, Galvão, pode esperar, a sua hora vai chegar, entendeu? A gente, tipo assim, na gana mesmo de querer ganhar do Galvão pelo Felipe, né? Mas eu acho que, pô, é o que a gente tá falando, você tem que ter empatia, né? Tem que ter. Então, assim, o Felipe falou, pô, velho, eu acho que pra eu ganhar, eu tenho que me juntar a ele, velho. Sim. Então, assim, o Felipe foi um ato de humildade do Felipe também. Concordo. E ele foi lá no Galvão. Lógico que a gente ficou um pouco assim, pô, porque ele, a gente tinha comprado o barulho dele. Mas também, tipo assim, eu vou te falar a verdade, eu relevei, entendeu? Sim. A galera que eu conheço também são, ah, velho, o cara tá querendo seguir o caminho dele. Sim. E o Rominho, né, ele fez vários campeões, pô, quando o Felipe ganhou o DCC, o Rominho tava lá de coach e tal. Só que o Rominho, ele é daquele jeito que eu te falei, você tem que fazer o que ele fala. Tá junto ou tá separado. E outra coisa também, tipo assim, o Rominho parou de lutar e foi muitos anos lutando. Então, eu acho que o Rominho, quando ele parou de lutar, ele até tentou um tempo ali e tal, fez os campeões, né, fez o, pô, o Gabriel é o tricampeão mundial, fez o Felipe campeão da DCC, campeão mundial também, duas vezes. O Edwin, Nadimi também, que era fenômeno do Rominho também, o Rominho levou ele pra frente. Aí o Pedro Araújo também, e eu também tava sempre na rebarba ali, né, o Rominho fez esses quatro caras, o Gabriel e o Felipe mais longe, o Edwin e o Pedrão também mandaram bem e eu fiquei na rebarba ali, mas eu continuei, o Pedrão e o Edwin pararam, o Gabriel ganhou tudo, depois também foi abrir a academia, ficou mais eu e o Felipe. Sim. O Felipe começou a ter as demandas dele, fazer o método de treino dele, tipo assim, o Rominho falou, pô, o Felipe hoje em dia já tá fazendo o método dele ali. E eu continuei ainda seguindo, mas pô, morando longe, fazendo um tanto de coisa. Então o Rominho falou, pô, velho, minha galera não tem mais, entendeu? Então, tipo assim, o Felipe também ficou mesmo, pô, sem um cara ali pra se espelhar, entendeu? Então assim, acho que no fundo, no fundo, todo mundo se entendeu ali, tá correndo atrás, entendeu? Aí pode ser que entre outras coisas de preferência, entendeu? Às vezes alguma coisa ali, alguma cordinha esticou mais ali ou ali, mas cada um também tem seu direito, né? Então, pô, eu acho que o Felipe foi atrás do objetivo dele, ganhou o ADCC esse ano. Porra, bicho, bom pra caralho. Se você comparar as performances dele anteriores ao ADCC, lutou muito, brother. É. Foi bom pro cara buscar, buscar alguém dizendo o que tem que ser feito. Uma parada muito comum a todos os atletas de juízo no Brasil é que o cara vira campeão mundial na preta e vira o próprio mestre de si mesmo. Isso é foda, cara. Eu acho que um período que o Vitão até falou isso uma vez, né? O Vitão, a gente jantou ano passado lá em Vegas, o Felipe tinha acabado de perder o Meregali. E aí o Vitão falou com o Tebbit, com o Fernandinho, que é um amigo nosso, amigo do Felipe também já tem muito tempo. Falou, pô, velho, acho que o Felipe tá faltando um cara ali no cangote dele. Todo mundo tem que ter, brother. E eu acho que o grande diferencial, o Evdei Porrada empresa nossa, a gente tem um sócio que é o Silvão. Ele tem 60 anos, apaixonado com o jiu-jitsu, a gente conheceu através do jiu-jitsu. Ele é sócio hoje do Evdei Porrada e a gente também faz várias outras coisas juntos. Eu, ele e o Rominho, a gente criou um elo muito forte. Maneiro. E naquele mesmo ritmo. Tem hora que eu falo e, pô, é legal pra caramba, porque é uma sinergia ali que o Silvão tem 60 anos, mega empresário. Rominho, mega campeão mundial de jiu-jitsu e tal, mega empresário também o Rominho. Ninguém, esse lado dele, pouca gente conhece, mas o bicho é mega empresário. E várias vezes eu falo e fico os dois olhando assim pra mim e falo, pô, o moleque tá falando coisa certa. Então, assim, eu me sinto bem. Do mesmo jeito que várias vezes eu falo, deixa eu botar no meu lugar aqui de... Violinha no saco, aprendiz. Aprendiz e deixar os caras falando ali, entendeu? Maneiro. Então, acho que o Silvão sempre falou e falou, véi, você tem que ter um mentor. Tem que ter, irmão. E, assim, o Rominho, igual você tava falando, eu vejo o Rominho como o meu mentor, mas, pô, o Rominho mora longe e sabe esse negócio de empatia que a gente tá tão falando aqui hoje? Eu via que o Rominho, ele tava fazendo tanto pra mim, mas tava incomodando ele, véi. Então, eu fui e falei, véi, vou escolher um cara aqui que eu quero que fique no meu cangote, entendeu? E aí, eu fui atrás do Melk. Maneiro. Que é um cara que, pô, sempre vi falando o jeito que ele fala. O Melk é igualzinho o Rominho. É, né? Tipo assim, ó, 10 polichinelo. Se ele virar pro lado, você fez 9, ele já falou, ó, ele já dá uma anotada aqui na sua cabeça. Tanto é que agora eu tava lá com ele e você vê como é que é legal pra caramba essa troca. O Melk tava lá e falou, pô, Servinho, né, brincando, foi brincando, eu tô ensinando jiu-jitsu aqui e tal, mas eu quero aprender muito com você também, de business e tal. Falei, quem sou eu e tal, mas o que eu puder, tuas ordens. E aí, eu falei com o Melk exatamente, falou, Melk, você tem um exército aqui, véi, gigantesco, mas no seu exército, todos não vão ser neve e silva. Você vai ter o cara do exército que vai ficar no computador, véi. E o outro pintando meio-fio. E o outro pintando meio-fio ali, entendeu? Aí o Melk olhou pra mim assim, véi. Por que que acontece? Eu sei que é frustrante, e eu sei porque o Rominho via isso. O Rominho falava, ó, o treino hoje são 12 de 6. Ele olhava pro lado e de repente alguém falava, machuquei o cotovelo. O Rominho operou o ombro, não sei se você sabe dessa história, mas o Rominho, o cara, quando ele machucou o ombro, ele rompeu o ligamento do ombro, o cara pegou o nervo, véi. Caralho. Então o Rominho, tipo assim, ele... Na cirurgia? Na cirurgia, o cara errou a cirurgia, pegou o nervo, o Rominho, o braço dele só vem até aqui, ó. E é o braço que ele estrangula, hein? Então o cara mudou o jiu-jitsu todo dele, adaptou o jiu-jitsu todo dele. Pra essa limitação. E aí ele até brinca direto, pô, os caras são ruins demais, né? Porque eu bati nos caras a vida inteira com o braço praticamente, né? Então assim, ele adaptou tudo e o Rominho, pô, treinou um ano, morou em Londres, treinou um ano com o Roger, Braulio e Vitor Estima, véi. Com o braço, véi. Você imagina, treinando com os dois braços já deve ser foda treinar, já é foda treinar com os caras, né? Tudo bem que o Rominho é monstro. Mesmo assim, porra, é guerra. O Rominho ficou um ano treinando com o braço, pá, dentro da faixa com os caras. Imagina o tanto que o Rominho apanhou. Treinou defesa pra caramba, lógico, mas com o braço, véi. Não tem como. Então o Rominho via alguém dando migué no treinar, machucou? Pô, ele pensava, eu treinei com o braço, véi. Esse cara falou que ralou um pouquinho ali, não sei o que. Então assim, e aí o Rominho... O Romulo não é professor de aula comercial, né? Não, é. É, é. Mas ele consegue pegar leve com a galera da aula comercial? Consegue, consegue, consegue. Porque é diferente, né? Diferente. Então, mas isso foi uma transformação que ele passou, entendeu? E que eu percebi que, assim, o jiu-jitsu competitivo tava atrapalhando um pouco ele. Pô, não tem nada a ver com a aula comercial. Então, tipo assim, eu mesmo, falei, pô, véi, o Rominho, meu irmão pra tudo. Mas eu, várias vezes eu ia lutar, nem falava com ele direito. Aí agora, tem um tempo já por causa da filha dele, que a filha dele também apaixonou com o jiu-jitsu, essas duas filhas dele são cascas grossas demais. Maneiro. A filha dele tá ganhando tudo. Aí a Kiara, Kiara Barral. E aí ele tá focado de novo em competição, entendeu? Então vai, fica lá de coach dela, treina com ela e tal. Ele dá uma aula pra elas todo dia. E aí outro tema legal pra caramba pra gente conversar, que já é falando por que eu tô me aposentando, é a filha do Rominho, ela tem sete anos. Ela treina mais do que 90% dos adultos, eu te garanto. É mesmo? Ela tem sete anos. Caralho. Entendeu? E aí você vai falar assim, pô, o Rominho é louco? É o Rominho é louco. Mas ele é um louco, primeiro que ele é um louco com fundamento, né? Tem até uma figurinha no WhatsApp que eu uso direto, que é assim, parece loucura, mas tem método. É tipo assim, o Rominho, ele até, ele fala, ele fala, eu fiquei bom, o Rominho ficou bom, mas teve overtraining pra caramba, machucou pra caramba e tal. A linha dele era o seguinte, treina, 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 treina. Se você quer se vestir da forma mais irada e conectada possível, usando a maior marca de básicos do Brasil, acesse o link na descrição desse vídeo para acessar o site da Ering e ganhe 15% de desconto em qualquer compra, em qualquer quantidade, usando o cupom CONNECT15. A Ering é uma marca que se reinventa, que aposta em moda e eu tenho certeza que vai ficar muito bem em você. Beleza? Acesse aqui e use o cupom CONNECT15. Abraço. Acesse aqui e use o cupom CONNECT15.